O que você faria para a educação na questão da escola de tempo integral, como que você vê isso? Que também na questão da criminalidade juvenil, o que você pode me falar a respeito da escola pública de tempo integral? E na educação, na saúde, no turismo e na questão do desenvolvimento econômico com o polo industrial? Dentro da educação eu acho que, eu tenho uma concepção assim, nós precisamos de primeiro arrumar a casa. A casa que eu falo na educação é cuidar dos professores. Os professores precisam de ser visto, reconhecido. E quando você reconhece um professor, você tem que reconhecê-lo dando dinheiro. Fiz um discurso na Câmara essa semana e isso é cristalizado em mim. Se você tem uma casa arrumada, você vai ter profissionais ali que poderão de alguma forma contribuir mais do que tem e se esforçado para contribuir com a educação do nosso município. A educação, para mim, é a porta de salvação de nossas crianças, de nossas famílias. Porque se nós tivermos as pessoas educadas, educadas em matemática, em português, em filosofia, em antropologia, o que for, nós teremos cidadãos conscientes até para votar. Então, para mim, a educação é a base fundamental de tudo isso. Trabalharia na educação, primeiro teria um olhar aquilo que já deu certo. Tenho a clara convicção de que o regime de meritrocacia seria fundamental para nós trabalharmos na educação. Partindo disso, Antônio, eu tenho o exemplo do meu governador que morreu no acidente, agora disputando a eleição de presidente, que foi Eduardo Campos. Eduardo Campos implantou a escola de tempo integral em Pernambuco e foi um grande sucesso, um exemplo, o Brasil. Renato Casagrande pegou o modelo de Pernambuco e começou a implantá-lo também no Estado do Espírito Santo. Acho um caminho rico, uma forma pavimentada de nós diminuirmos o índice de criminalidade no nosso município. Que nós estamos em terceiro lugar como o município mais violento do Estado do Espírito Santo. Isso, rapidamente, grosseiramente falando, seria no campo da educação. Queria dar um choque de gestão na prefeitura, de você começar a trazer pessoas novas, com ar novo, com desejo novo, com sangue na... a política fala, né, com gosto de sangue na boca, com a faca encravada na boca, com vontade de trabalhar, com vontade de inovar, de implantar uma política de gestão, uma política nova no município de Guarapari. Acho que esse choque de gestão seria algo fundamental para termos um novo caminho político-administrativo em nossa cidade. O outro foi o que? Saúde. Na questão da saúde. Acho que na saúde do município de Guarapari os investimentos estão aí. Para mim, falta gestão. O que significa falta gestão? Passei hoje no posto de saúde Muxaba, a fila estava dando volta no quarteirão. Por exemplo, nós temos tecnologia, nós estamos num mundo de informática, num mundo de tecnologia, num mundo onde as pessoas têm computador em casa. Deve existir alguma forma de gestão para você teclar no seu computador em casa e marcar o seu horário. Marcar o horário com o médico, com quem for. E, sobretudo, nós termos a implantação do programa de saúde de família. Porque aí o médico, como antigamente, ia na casa do cidadão e conhecia e conhece o cidadão. Passa a conhecer o cidadão e conhecer as dificuldades desse cidadão. Acho um programa fundamental que é o PSF. Acho que isso também é uma base do crescimento saudável de nossa população. Mas não é um investimento só na questão de saúde, como o turismo não é um investimento só em praia. Nós temos que criar um ambiente de bairro, de levar dignidade para o ser humano, não é isso? De levar esgoto tratado. A gente faz caminhada, a gente passa na casa de pessoas que o esgoto passa na porta da cozinha da casa. Isso é inadmissível em 2015 que nós estamos entrando. A gente vai tratar a saúde dessa forma. Pois é, a pessoa comer do lado de uma vala passando na porta da cozinha. Isso é inadmissível para nós. Então, assim, são todos esses investimentos, grave investimento que nós precisamos de realizar no nosso município de Guarapara. Mas para isso, quando eu falo da política, nós não temos investimento. Nós temos uma cidade grande com recurso de cidade pequena. Problemas de cidade grande. Grande com recurso de cidade pequena. Nós precisamos, nós dependemos do governo estadual e nós dependemos do governo federal. Gerson, você falou de, de alguma forma, usados mecanismos tecnológicos para que a gente tenha acesso à saúde de uma forma mais digna do que você fazer uma, enfrentar uma fila, virando um quarteirão, como você disse, no Poço de Saúde de Muxá. Você entra agora, 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 no seu tablet, no seu iPad, no seu smartphone, e você compra uma passagem para o Japão, se você quiser. Isso. Agora, não é? Você pega aí o seu telefone, entra no site da companhia, sem dúvida, ou num site de uma agência de viagem, você compra agora, se você quiser. E aí, nós já temos exemplos também dessa gestão, usando esse aparato tecnológico, em outros municípios, que deu certo, que funciona, para você marcar consulta, para você, de repente, até acessar o exame. E eu recebi aqui, uma coisa de dois, três anos atrás, mais que isso, três, quatro anos atrás, em debate, nós não tínhamos ainda o Sala de Imprensa, era um em debate, o doutor Glaucio Oliveira, ele é urologista, vizinho nosso aqui no Parque de Aperto, tem a clínica Monte Moriá, e ele dizia o seguinte, que o SUS, Antonino, ele dizia,